A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O kurara prodigy O Nigmas No CIDADE NO BRASIL Então, eu acho que é muito importante para a gente. Quando eu acho que a gente tem uma visão de transgêndere, eu acho que a gente tem uma discriminação muito grande. Quando eu acho que a gente tem um problema, quando eu acho que a gente tem uma diferença, eu acho que a gente tem uma discriminação. A gente pensa que a gente não sabe como se a gente está sendo denomentada. As pessoas tais de abertura se empolgadas para as pessoas. Os mais humanos foram feitas. A gente não sabe como se a gente está comendo como demora. Mas a gente não sabe como se a gente não sabe como se a gente está morando. então a gente tem que ser discriminação de nós. Quando a gente tem que ser discriminação de nós, a comunidade se vê que eles estão vivendo que eles estão vivendo de casa, eles estão vivendo um homem que está vivendo, então eles estão vivendo em discriminação. A gente tem que ter um hospital, depois nós estamos fazendo o tratamento de casa, nós estamos sempre fazendo discriminação. Nós compreender nós comemos que nós temos que ser Então esses dias, quando vocês viram a partir do Brasil, vocês podem aprender que o Brasil. Eles podem ver o Brasil, então eles podem ter uma parte de sobrança. Eles podem ter o Brasil, a partir de sobrança que vocês têm sido horrível. Então eles podem ter usado para o Brasil, também os Brasil. O que é o sexo orientado? 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 O que é o sexo orientado?